Don't bring me down, don't, don't bring me down, don't, 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 don't tell me your youth is running out E aí pessoal, eu estou aqui no meu The Sims. Bom, na verdade não é o meu The Sims que vocês conhecem. Ó, ó, nada. Essa aqui é a versão 1.0 do jogo. É o The Sims 3 Base. Nada de especial, nenhum mod, nada, ok? E é assim que eu vou começar a minha próxima série. Do nada, indo contra tudo que todo mundo está fazendo, ok? Então vamos lá, calma, calma que eu já explico para vocês. Sunset Valley, em toda a sua beleza, a sua clareza, a sua lindeza. Olha só, como eu gosto dessa cidade, gente. Sim, é a primeira cidade onde, bom, eu ia falar todos nós, mas a maioria de nós jogamos, né? E, gente, como eu amo isso aqui, eu amo esse lugar. Normalmente eu jogo em Sunset Valley, mas muito diferente do que eu jogo, vou jogar agora. Mas, meu Deus, eu adoro essa cidade, sério mesmo. É sem dúvida a minha vizinhança favorita de todo o The Sims, né? E, ó, detalhe, esse daqui está em português. Ó, a família Cachão, é, aqui ele fala uma família Gotha que chama Cachão. Os Bachelors, chamam o quê? Solteiros? Não sei. É, os Altos, aquele resto do pessoal, aquele que eu vou esquecer o nome agora. A Agnes, Crumplebottom, que vocês devem conhecer por Ruga Baixa, que é um nome ridículo. Eu odeio as coisas em português, cara. Odeio, odeio. Eu estou indo contra todos os meus princípios fazendo isso aqui, tá? Mas, contra, realmente, tudo e contra todos, vai estar indo este casal que vocês vão conhecer agora. Bom, galera, conheçam os Otter. Este é o Brian. Ele é um jovem adulto. Bem largadão, ó, nem um pouquinho malhado, tá lá, meio magrinho, meio magro, não muito, mas tá bem, tá bem, né? E o Brian, ele é um cara que foi criado numa família bem grande, com muitos irmãos. E ele foi levado a crer que o ideal é que uma família seja um núcleo cheio de amor e de carinho, com vários filhos, para dividir tudo isso. Isso é que os pais dele fizeram com que ele acreditasse. Fora isso, os pais dele também fizeram, ou fizeram crer, que ele precisava ser um cara bem sucedido. De repente, é porque ele é negro, como vocês podem ver, ele é de origem afro-americana, né? Vamos ser politicamente corretos. É besteira isso. Mas, tudo bem, vamos lá. E eles falam, olha, eu tenho que ir contra o que todo mundo espera de mim. Eles esperam que eu vá ser um legado, como aparentemente eu sou. Eles esperam que eu não vá me dedicar. Ah, eles esperam que eu vá viver de futebol, ou de basquete, ou de alguma coisa relacionada a esporte. Mas, não. O Brian decidiu que ele vai ser um astronauta. Porque ser astronauta não tem só a ver com ter força física, mas tem a ver com você ser muito inteligente, conseguir se safar em situações muito específicas e especiais. Mas, gente, ele não tem nada, nada que possa te levar a crer e me levar a crer, que ele pode alcançar isso, tá? Ele é um cara avoado. O cara tem português. Ele é náufrago do sofá. Ele tem problemas com compromissos. Como é que ele vai ter uma famílona com problemas com compromissos? Ele é relaxado e ele é super emotivo. Apesar daqui aparecer que ele quer ser autor profissional, o sonho dele, na verdade, isso aqui só apareceu porque ele é náufrago do sofá, nada a ver. Ele quer ser astronauta, chegar ao topo da carreira militar, ok? Esse é o sonho verdadeiro dele. Eu não tenho como mudar por mod. E eu descobri que na versão 1.0, eu não tenho como eu vir aqui e escolher outro aleatório, tá? Eu tenho que escolher um deles ligados aos meus traços de personalidade. Então, eu tive que... Eu optei por esse para os dois. Para ele e para a futura esposa dele. Ele gosta de panqueca, de pop, de branco. Apple Glow. E essa voz dele. E daí, gente, vocês botam uma fé que o Brian, com essas características aqui, vai conseguir ser um astronauta? Não sei. E agora a gente tem a Selene. Selene Odder. For you, Nazca! Essa é a Selene, apenas lembrando vocês que está tudo jogo base. Fora o cabelo dele e dela. O resto, tudo, 100%. Absolutamente nada não veio com jogo base, tá? É porque o cabelo daí, gente, ninguém merece, tá? A gente sabe que ninguém merece. Então, está aqui a Selene, tá? É uma menina normal. Pode ver que ela tem uma certa carinha, assim, de pobre coitada, de medrosa. Ela é muito bonita, mas é, né? Essa é a Selene. E, ao contrário do Brian, a Selene nasceu e cresceu numa família muito pequena. Ela, o pai e a mãe. E ela achava que era injusto. Sacanagem. Ela tem que viver sozinha todo esse tempo. Não tem ninguém com quem dividir, sabe? Tudo aquilo que ela tinha. Então, ela decidiu que, não, realmente, eu quero ter uma família grande. Ela se convenceu disso, mas, ô meu senhor, essa daqui eu vou ter que tirar, tá, pessoal? Porque eu decidi que, com isso aqui, as crianças sofreriam. E a última coisa que eu quero é que os meus filhos sofram, os filhos deles. Então, nós vamos colocar outra coisa aqui, tá? Covarde? Covarde seria... Eles têm tudo. Beleza, covarde é bom. Eu falei que ela tem cara de medrosa. Que linda. Anyways, então, tá aqui, ó. Como você tá bonita, Celine. A Celine é covarde, devoradora de livros. Ela é mão fechada. Ela tem problema com compromisso. Como é que ela vai casar? E ela é solitária. Eu também vou deixar, como eu disse, o autor ou profissional. Mas... O que ela acha que deve ser a carreira dela? O que todo mundo, a família dela falou. Ah, você gosta tanto de gente assim? Você quer tanto uma família grande, né? Vai ser líder do mundo livre? Vai mexer com a política? Ela não tem coisa alguma que indique que ela possa ser política. Ela seria tímida, galera. Era mais só que tímida não existe no jogo base, tá? Então, eu ia colocar socialmente, socially awkward. Aquelas pessoas que não se dão bem socialmente. Mas não tinha como, porque como eu disse. Eu estou jogando com The Sims 3 Vanilla. Basicão. Ok? Ela gosta de panqueca, de música pop e de vermelho. E essa é a voz dela. Então, Selene e Brian vão começar aqui em Sunset Valley a jornada deles. Brian, em busca de ser um grande astronauta, apesar de ter zero probabilidades de conseguir isso. Selene, vai ser a líder do mundo livre, entendeu? Mexer com política, sendo que, novamente, ela é solitária, ela é covarde. A última coisa que ela, no fundo, que ela nasceu para fazer, é ficar se envolvendo com esse mundo. Porque sabe que política, vocês viram na última campanha, né? A coisa é feia ali. Você sofre muitos ataques. A sua vida se torna pública. Todo mundo fica procurando defeito. É tudo que você não quer. Mas, ela disse que é isso que ela vai fazer. E juntos, eles também vão nadar contra a maré. Eles também vão ir contra todas as probabilidades para formar uma família. E uma família grande. Três filhos, no mínimo. Ok? Então, o desafio é Brian ser astronauta, Selene ser líder do mundo livre. Os dois juntos casarem-se e terem três filhos. Ok? No mínimo. Se por acaso, ela tem que ter três gravidezes. Se por acaso, em alguma, vier gêmeos, eu acho improvável. Eu não estou com mod algum. Não tem nada nesse jogo. Nada. Nem a pele, como vocês podem ver, é falsa. Tá? Tudo original. Aí, se acontecer de gêmeos, aí ela tem que engravidar três vezes. Ok? E assim será esse desafio. Alguém me falou, Giovana, joga o The Sims Base. Porque eu sempre jurei de pé junto que o The Sims Base é o máximo. E você nem precisa das expansões. Eu sempre fui da sua opinião e já falei em outro vídeo que eu sou capaz de jogar só esse The Sims Base para o resto da vida e não botar defeito nele. Fora nos cabelos, que eu odeio. E a verdade é, confesso, que até eu começar a fazer vídeo para vocês, eu não usava mod algum. Zero. Zip. None. Ok? Ah, só para provar para vocês que é jogo base, ó. É jogo base mesmo, tá? Vamos mostrar. Cabelo, cabelo. Ó, acabou. A lista acabou. Eu coloquei uns cabelinhos aqui, mas um mais horroroso que eu fosse. Eu só gostei desse. Eu nem sei porque eu pus aqueles lá e usou muito um monte. E aqui... Não, não é aqui. Aqui pode ser. Ó. Ó, maquiagem. Base. Base. Tá? Eu não pus resta maquiagem. Eu não gosto de maquiagem. Na vida real, nem aqui, né? Mas, é... Eu pus esse... Essa cor especial que eu criei aqui, que eu achei que ficou legal. E... E no mais, gente, não tem nada, tá? É jogo base, ó. Ó, não tem nem o que... Sabe aquele que... Agora que você pode baixar aqui e mudar um monte de coisa, não dá. Eu criei eles com zero. Com nada de... No sliders, no nothing, ok? Bom, pessoal. Eu vou agradecer muito se vocês se juntassem ao Brian, a Celine e a essa que vos fala nessa mais nova série, ok? Eu acho que vai ser muito legal e faz séculos que eu estou pra fazer. Aliás, eu já tinha começado esse desafio e não pude terminar porque eu tava fazendo ele em inglês pro meu futuro canal em inglês que nunca aconteceu. Quem sabe aconteça. Mas, eu tô animada de poder começar, ok? E é isso aí, galera. Valeu pela audiência. Nos vemos em breve. Abraço!